A receita de hoje é uma super galinhada completa e deliciosa! Fácil de fazer! Do jeito que vocês gostam, hein? Vem comigo! Na panela vamos adicionar 60 gramas de bacon picado, um gomo de calabresa bem picadinho e vamos deixar dourar. Eu sou a Laura e falo de São Paulo. E você? De onde está me assistindo? Deixa aí no comentário para eu te mandar um abraço! Já dourou bem! Agora vou adicionar 500 gramas de peito de frango sem o osso. Cortei em cubos. Vamos mexer bem e deixar o frango cozinhar e soltar toda a água, tá? O frango já secou e deu uma leve dourada. Agora vou adicionar uma cebola picada e três dentes de alho picados. Açafrão para dar um gostinho, uma cor bem bonita aqui para a nossa galinhada. E um tablete de caldo de galinha. Eu amassei ele, tá? Para dissolver com mais facilidade. E vou misturar novamente. Já ficou tudo bem douradinho. Olha só que cor linda que está ficando! 2 xícaras de arroz. A medida da minha xícara é de 200 ml. E vou misturar bem. 1 pimentão verde picado. 1 tomate picado. 1 lata de milho sem a água. 1 1⁄2 cenoura descascada e ralada. E 40 gramas de azeitonas pateadas. E agora é só misturar bem. Olha só que galinhada completa e deliciosa! Perfeito aí para o seu final de semana! Vou adicionar água bem quente até cobrir tudo. Vou misturar novamente e adicionar só mais um pouco de sal. Porque já tem a calabresa e o caldo de galinha. Que já são salgados. Vão provando aí, tá bom? Vou tampar a panela e deixar cozinhando por 25 minutos. Nossa galinhada já está pronta e o cheiro aqui, gente, humm... Tá maravilhoso! Para deixar a nossa galinhada ainda mais colorida e deliciosa, vou adicionar salsinha e cebolinha a gosto. Olha que linda e deliciosa ficou essa galinhada, gente! Com esse pedacinho de frango, hein? Calabresa completinha aí para vocês, gente! Uma ótima sugestão aí para o seu almoço completo. Maravilhoso! Gostaria de mandar um beijo super especial para a Débora Machado, do Rio Grande do Sul e Eduardo Ferreira, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Muito obrigada pelas mensagens e o carinho. Agradeço vocês terem assistido até o final. Fiquem com Deus! Até a próxima! Um beijo! Tchau!